E resiste a uma praia em alto mal Com a companhia vai dormir a clarear Amizade o melhor é breve o gol Pra lutar ao mar A valeria com o pé de um fim Meu palco vai passar Pra lutar de entrar na dança Na vontade de namorar E vontade de ver a rua fazer carnaval Na rua vontade de abraçar Em que rezar o verão com amor e vento E se lembrar o momento Não virá esperança Não canta da mar Na praça alegria se confere Com a companhia vai dormir a clarear Com a companhia de lixões de novidade Se o tempo se revende o fim Meu palco vai passar Com a companhia vai passar Na vontade de entrar na dança Na vontade de namorar Na vontade de namorar Não passa alegria, é a guia da paz, mas vamos, quando eu vivo triste, a mentir sem me lembrar. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Vamos me reivindicar pra mim em algum lado, boa bondade atrás do dia clarear. Já vai mais doido